Ela falou, papai, pra mim, eu não posso pegar minha filha, não posso ter minha filha, por causa do meu irresponsável. Olha, eu trabalho, pago pensão certinho, entendeu? Gritaria, acusações e desespero. Não tô de sacanagem, tá chamando minha filha de responsável? Então não é. A justiça vai provar tudo. Então não é. A justiça vai provar. Não, 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 não. É só o pai que tá sofrendo, a mãe não tá, a mãe não tá. O motivo dessa discussão, que por pouco não terminou em agressão física, é o sumiço de uma bebê, Isis Helena, de um ano e dez meses. Com essa situação, tá atrapalhando toda a operação. Eu tô aqui dentro de uma pera. Então peço, por gentileza, fique atrás, lá, família separada, deixa eles trabalhando, vamos pra lá, vamos pra lá. Ô, não, sobe lá em cima, lá, sobe lá em cima, lá. Deixa, deixa, deixa. Jennifer, a mãe da criança, conta o que fez na manhã do dia 2 de março, quando deu falta da bebê que havia deixado dormindo sozinha no quarto. Eu saí por volta das dez pra sete e voltei por volta. Eu voltei várias vezes, umas duas vezes lá, só que eu não entrei no quarto. Só que eu não entrei porque tava tudo quieto, entendeu? Tava tudo em silêncio. Aí, depois eu saí com a minha avó, daí, olha a abelha. Aí, a hora que a gente, que ela voltou, a porta tava aberta, a porta das salas tava aberta e o portão não tava mais encostado. Mas você não teria deixado a Isis com seu avô que tem Alzheimer? Ela tava dormindo no meu quarto e ele tava dormindo no quarto dele, entendeu? Isis é uma bebê que precisa de cuidados especiais. Desde que nasceu, faz tratamento para microcefalia com o uso de remédios controlados. E ela sozinha não teria condições de sair do quarto? Não. Você acha que alguém entrou na casa e tirou ela de lá? Sim, não tem outra explicação. Quem você acha que fez isso? Eu não sei. A ponto, a esse ponto, eu não sei. Não. Tinha alguém ameaçando a família? Algum inimigo? Não. Rafael e Jennifer se separaram antes de Isis nascer. E a criança morava na casa da família da mãe. Como que uma mãe deixa uma filha sozinha. Duas, três horas sozinha. Ainda sabendo que a menina toma remédio, é uma menina especial. E ela não trabalha. Não tinha por que deixar sozinha. Eu cheguei de serviço e estou procurando desde então. Já entrei em tudo quanto é mato, estou tudo ralado, tudo cortado. Só não entrei no tanque porque eles não deixam. Mas entrei em tudo, andei em tudo. Eu faço apelo para quem saiba alguma coisa. Eu só quero minha filha. É uma criança, cara. Ela não tem culpa de nada. É um ano e dez meses. Era manhã de segunda-feira. Por volta de oito e meia, Jennifer sai de casa para pagar contas e deixa a pequena Isis Helena dormindo sozinha dentro do quarto. No outro quarto e na casa, havia apenas este senhor de 89 anos que tem Alzheimer, que também estava dormindo. A criança não tinha como sair da casa sozinha, uma vez que ela mal engatinha direito e a porta, bem ou mal, estava encostada. Quem entrou aqui, tirou a criança de cima desse colchão que o Anderson está mostrando e saiu, discretamente, sem levantar a suspeita de ninguém da vizinhança. Nessa casa tinha sinais de arrombamento? Não, porque o portão estava aberto. Ela não trancou o portão. Ela deixou o portão aberto. Não tem por que arrombar. A porta de casa também. Não trancou nada. Simplesmente deixou a criança e saiu. Só isso. Pode ter sido qualquer pessoa da cidade ou fora da cidade. Não tenho nenhuma ideia. Pode ser qualquer um, porque não tem segurança nenhuma ali. Ainda ficou com um senhor de idade de 89 anos de Alzheimer. Já não pode deixar um senhor desse sozinho, enquanto uma criança. Minha filha toma remédio controlado. Ela não pode ficar sozinha. Essas são imagens das primeiras buscas pela criança com a ajuda de cães farejadores. Não muito longe da casa de Isis, mas em uma região de lagos, na área rural da cidade de Itapira, os animais sinalizaram positivamente para as equipes. Aqui do alto a gente consegue acompanhar o trabalho das equipes que estão utilizando cães farejadores. São cães que sentem um cheiro, seguem um rastro de pessoas vivas. E por mais de uma vez, eles vieram parar aqui nessa região que fica próxima a uma praça da cidade de Itapira, no interior de São Paulo. Ali abaixo a gente percebe a presença de alguns policiais. Nós estamos acompanhando aqui o trabalho, o final do trabalho das equipes da Guarda Civil Metropolitana de Itapira. Eles estão chegando com o cão Apolo, cão que é especializado em farejar pessoas vivas. Mas se a Isis tivesse sido trazida para cá, ou até mesmo o corpo dela tivesse sido colocado, deixado nessa região, o cão acusaria pelo menos a passagem dessa criança pelo local. Novamente, o cão acusou ter sentido o odor dessa criança, a presença dela. Isso já aconteceu por mais de uma vez, durante buscas realizadas aqui nessa região de Itapira. E isso faz os policiais acreditarem de que esse local, que fica a pouco mais de um quilômetro da casa de Isis, possa ter sido, sim, pelo menos um lugar de passagem da pessoa que trouxe a criança, retirou a criança de casa e até agora ninguém sabe para onde essa pessoa a levou. Vou chegar mais perto aqui para tentar conversar com o policial. Olá, você pode conversar com a gente rapidinho, só para explicar aqui o trabalho que o Apolo acabou de fazer? Sim. Ele é treinado para fazer busca e localização de pessoas. Ele fez uma indicação ali. Pode se misturar um pouco com dores já passadas anteriores também da pessoa, ou similares. Então seria um terceiro cachorro que também apontou para cá. Sim, na verdade a gente começou do apontamento dos cães anteriores. E a partir daqui ele foi destinado ao mato. E ele sinalizou hoje de que forma? O que vocês acharam ali embaixo? Ele teve um comportamento atípico. Ele queria muito entrar dentro da água, rapinava a água e mordia muito a água. É um comportamento não típico do cachorro. Por causa disso, vocês trarão mergulhadores para vasculhar melhor ali o lago? Sim, esse é o objetivo. Ele indicou a passagem dela. Ela pode ter sido trazida para cá ou ela pode ter apenas passado com alguém por aqui, certo? Exatamente. O cão indica o trajeto, mais ou menos ali, que a pessoa fez, que a criança fez. Só que o cão chega em um determinado local, ele para e ali ele fica. Então, possivelmente, possivelmente, ela pode ter passado e estar próximo desse local que o cão para ali. Se ela estivesse morta, eles teriam farejado? Pelo faro da roupa, ele ainda consegue achar, ele consegue ir na busca ainda. As equipes de mergulhadores dos bombeiros já estão se equipando, se preparando aqui para iniciar as buscas por Isis Helena. Eles vão avançar essa região de mato e eles devem concentrar as buscas em pelo menos três lagos, que foi por onde os cães farejadores andaram indicando a presença da criança. Aquele lago lá à esquerda é um deles, tem outros dois ali na sequência, que a gente não consegue visualizar muito bem, até por uma questão de distância. Lá adiante tem um outro lago maior, que a gente também consegue observar daqui. A região é muito extensa, um campo aberto, a área de procura é muito grande. E por isso, eles precisam concentrar aí, aumentar o número de equipes também, para vasculhar toda essa região em busca de algum vestígio que possa confirmar a suspeita dos cães ou até mesmo descartar essa possibilidade. A mãe de Isis recebeu no mesmo dia do sumiço uma estranha mensagem, que deixou a família intrigada. Você chegou a receber alguma mensagem de que pudesse ser um sequestro? Recebi mensagem, já passei, já está tudo na mão da delegada. Que tipo de mensagem você recebeu? Estamos... O que você é da Isis, não colocou nem Isis, o que você é da Isis, quero restante, colocaram. Quero restante, ela está chorando muito, foi isso que a gente recebeu. Restante em dinheiro? É. Não disse quanto? Não, e nem não passou conta, não passou local, não passou valor. Só mandaram isso, a gente tenta ligar nesse número, ou da caixa postal, ou chama, chama e ninguém atende. Foi uma única vez, uma única mensagem? Foi no dia que aconteceu. Foi na noite, no caso. É meio difícil ter sido engano, né? O que você acha? Muito difícil, né? Ou é alguém querendo tirar proveito da situação. Vingança, pedido de resgate, acerto de contas. O pai da bebê não acredita em nenhuma dessas hipóteses. Nós não é família rica, nós não temos para que sequestrar uma criança. Só um monstro, eu não tenho noção nenhuma, porque eu não tenho rixa com ninguém. Não é o momento de acusar, de achar culpado. O culpado, ele vai aparecer. Deus vai cobrar dessa pessoa. A gente só quer a Helena de volta. É só isso, seja como for. Se está naquele lago, se está com alguém, pelo amor de Deus, gente, devolve ela para a gente. Vamos pôr um fim nessa história, porque dói demais. Esse lugar aqui, conhecido como Praça da Árvore, em Itapira, está isolado desde o primeiro dia da busca. Equipes da Guarda Municipal da cidade continuam vasculhando a área e levando também cães farejadores para fazer outros trajetos e ver se os cães apontam para o mesmo lago. Todas as tentativas feitas até agora indicam o mesmo lago. Vou pedir para o Anderson mostrar. É aquele lá à esquerda, onde a gente consegue observar a presença de dois cavalos. Agora, a expectativa pela chegada da equipe de mergulhadores dos bombeiros, que farão uma procura por vestígios da criança ali naquele local. Ânimos exaltados e nervos à flor da pele. Está todo mundo sofrendo aqui, tá? Está aqui também, está todo mundo sofrendo. É só eu que estou aqui, mas eu estou sofrendo. Está todo mundo sofrendo, está todo mundo sofrendo. Está todo mundo sofrendo, a minha irmã e a minha sobrinha. Então, fica cada um no seu lugar. Mas alguém me botar, não. Eu não saí da minha cidade aqui a toda, não. Para ajudar, para dar força. Não pode medir isso, vocês estão fazendo. Vamos conversar na delegacia. Para mim, a conversa é na delegacia. As tias, avós Renata e Valéria estão tentando manter a calma para não perderem o foco. Não é o momento de acusar, de achar culpado. O culpado, ele vai aparecer. Deus vai cobrar dessa pessoa. A gente só quer a Helena de volta. É só isso. Seja como for. Se está naquele lago, se está com alguém, pelo amor de Deus, gente, devolve ela para a gente. Vamos pôr um fim nessa história, porque dói demais. O nosso apelo é que, pelo amor de Deus, gente, quem pegou a criança, quem fez alguma coisa, nos dê uma notícia, fala onde ela está, porque ela precisa tomar remédio. Eu estou esgotada, porque a gente deita para dormir, a gente não sabe se ela está bem, a gente cobre com frio, não sabe se ela está passando frio, não sabe se está comendo, não sabe se está sem o remédio, entendeu? Ela precisa desse remédio. A gente não sabe mais, eu não sei mais o que fazer. E... 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 A CIDADE NO BRASIL